Galera, um bom domingão, estamos aqui no asfalto. Rapaz, peguei um barro arrumado, tá vendo que é um motor que ficou toda suja, caramba? Tá vendo aí? Aqui é perto de Pingo d'água, tá vendo pessoal aqui a da Cenibres, a entrada da Lagoa Verde aqui, perto de Pingo d'água, onde a Cenibra, né, porta os eucaliptos aí, tá vendo aí? Primeiro asfalto, o negócio tem barro demais, hein? Tentei romper as montanhas subindo, bocheias chegando em Borges do Galho, não teve jeito, cara. Se Deus quiser outro dia eu passo, né, eu volto em Rossoares, não tem jeito não, tentei, eu fiquei, melhor voltar, a gente tá ficando tarde, já é mais de 10 horas, né, claro que eu vou chegar lá, 18h30, 18h eu tento estar de volta em Timóteo, então não tem jeito, vai ser outra oportunidade que estarei indo em Rossoares, talvez, próximo domingo vamos ver qual a vontade de Deus, eu creio que Deus tem um propósito no meu retorno, né? Fui bem dizer, quase 90 quilômetros, faltando aí só mais 55, mas tivemos que voltar, isso é a nossa vida, né, meus amados? A gente busca o direcionamento de Deus e muitas vezes as coisas acontecem diferente do que nós pensamos, é isso aí, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, é isso aí, o pastor da minha igreja, o seu amigo de todas as horas. Que? Que? Obrigado.